E o System D está causando Novamente E desta vez foi com a comunidade do Busybox Semana passada eu escrevi Três artigos sobre isso, contando a minha Frustração com o System D Depois postei um artigo da Linuxoid Mostrando as diferenças entre O System D e o System 5 Isso na diferença de comandos e regras E o outro mostrando sobre o OpenRC Agora indo direto ao ponto Sobre o Busybox Vamos pegar a notícia do ocorrido No dia 22 de outubro A equipe do Busybox anunciou ter removido O suporte ao System D O anúncio foi feito por Denis Vlasenko Sei lá se é assim que fala esse nome E parece que um dos motivos maiores É a integração de logs do sistema Eu escrevi um artigo recentemente Sobre o System D Onde mostra que Linus afirmou também A mesma coisa de não gostar exatamente Desses logs binários do System D Para quem não sabe o que é o Busybox Ele é conhecido como o canivete suíço Dos sistemas embarcados Linux Se trata de um programa que reúne um conjunto de comandos Todos em um binário só Digamos assim Todos aqueles comandos mais essenciais Que é necessário para o sistema Ou seja Todos os comandos dentro de um programa só O Busybox foi originalmente escrito por Bruce Perris O mesmo cara que assumiu a presidência do Debian Na saída do Ian Murdock Em 1995 E visava colocar um sistema bootável completo em um flop disk Bom, ele serviria tanto para a recuperação de disco Quanto o boot do Debian Existe a distribuição Alpine Linux Que o seu foco maior é utilizar a biblioteca Muscle Ao invés do Glib C E o Busybox como terminal ao invés do Bash Aí você deve estar se perguntando Ah, mas para que eu quero saber desse Busybox? Eu uso o Bash e eu não uso esse Busybox? Que distribuição além desse Alpine Linux utiliza o Busybox? Bom, praticamente todas as distribuições utilizam o Busybox Se não dizer todas, né? Tá, mas onde que eu utilizo o Busybox? Quanto que eu utilizo? Simples Vamos trabalhar então no InitRD e no InitRunFS Porque esses são arquivos necessários para o boot do sistema O InitRD, ele é um sistema de arquivos O ZXT2 compactado com o Gzip Que foi as informações que eu consegui obter Dentro dele possui o Busybox e scripts Para o kernel fazer uso durante o boot do sistema Da mesma forma é o InitRunFS Que é um substituto do InitRD E dentro dele possui as mesmas coisas Para o mesmo propósito Para o kernel fazer uso durante o boot Que é um arquivo CPIO compactado com o Gzip O processo de boot basicamente funciona da seguinte forma O carregador de boot descompacta o InitRD Depois ele monta na memória Depois o kernel se auto-descompacta E começa a fazer o uso exatamente do Busybox e dos scripts Para poder dar um boot com sucesso E da mesma forma funciona o InitRunFS Que, como mencionei, é o substituto do InitRD Daí surge a questão Com a adoção do SystemD Nas distribuições Será que isso vai ser aceito? Ou será que vão migrar do Busybox para outro sistema? Porque no Diff do Busybox Dennis fez a seguinte afirmação O pessoal do SystemD não está com vontade De jogar limpo com o resto do mundo Logo, não há razão para o resto do mundo cooperar com eles Bom, agora nos resta esperar para poder ver o que vai acontecer, né? Existem outros tipos de ferramentas Como o Util Linux Disponibilizado pela própria Linux Foundation O Core Utils Que é disponibilizado pela FSF Bom, só o futuro vai dizer o que vai acontecer Bom, então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Foi um assunto rapidinho Só para poder debater mais sobre o SystemD Se gostaram, não esqueçam de largar um like Para dar uma força para o canal Não esqueçam de compartilhar Se não é inscrito, não deixem de se inscrever E não deixem de passar na Deal Store Pois novos compradores ganham 20% de desconto na próxima compra É isso aí, um abraço e falo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!